Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu toco pra vocês do Berserker, volume 2, exatamente, vamos continuar então aqui, esse que reúne as edições de 5 a 8, lembrando que demora um pouquinho pra ser esse aqui, porque as edições são bimestrais, na verdade, não são mensais, né? Bom, é escrito por Matt Kent e Ken Reeves com arte de Ron Garney, tá? Já vale uma ressalva dentro de logo, tá? O GB é extremamente violento, lembrando, tá? É sempre comum ressaltar isso, tá? O GB tem um nível de violência considerável, tá? Muito sangue e tribas pra todos lados, então cuidado. Eu vou pôr só as capas aqui, né? Você vai seguir com as capas somente do volume e das edições que compreendem esse volume, mas se for ler, esteja avisado. Bom, aqui a gente vai dar sequência com o volume 1, né? Lembrando que, obviamente, pelos spoilers, no volume 1 ele acaba descobrindo, né? Não descobrindo, mas ele lembra, né? É bem interessante essa questão, porque ele é um ser imortal e ele trabalha com a ideia da imortalidade, do tempo, então a memória dele não funciona normalmente como a nossa, né? Tempo e espaço pra ele se misturam de uma forma completamente diferente. A noção dele de aonde e o que e quando é um pouco diferente da nossa, né? E ele se lembra do nascimento dele. Ele lembra-se exatamente do que aconteceu e isso tudo aconteceu no volume 1. E aqui ele tá tendo uma discussão com a doutora, né? Que trata ele, que tenta investigar ele lá, né? A Diana. E ele vai discutindo com ela várias questões. E até que chega o momento, então, cada um dos divisas vai tratar... Dessas instituições vai tratar de um tema meio diferenciado, pra assim dizer, né? O primeiro vai tratar no tema do amor, né? Ela vai perguntando se ele já amou e o que isso representa pra ele. É um debate bem interessante, primeiro de vir. A primeira edição que compreende esse volume aqui. Então, ele disse que já amou, obviamente. Deixou isso pra trás. Então, você vê o decorrer do que aconteceu, como foram as experiências. E tudo que representa isso pra ele, né? Como mexeu isso com ele, né? No segundo volume, a gente vai dar meio que uma continuidade às coisas que estão acontecendo. E eles vão fazer um experimento com ele. Ele vai trigar um certo nível de poder. Ele vai continuar trabalhando com memória, né? Tentando fazer ele lembrar de várias coisas que aconteceram. E ele começa a se lembrar de mais eventos ainda. Mais eventos ainda. Ele vai lembrando... Vários eventos que acontecem, ele vai conectando essas peças de uma forma um pouco diferente. Talvez um pouco mais coesa do que nós concebemos, né? De tempo e espaço. Dessa linha temporal, né? E localização. É muito bacana você ver os locais que ele já foi e o que ele já fez, né? Porque, a princípio, ele é um semideus, pra assim dizer, imortal, né? Meio que um deus da morte, da guerra, enfim. Porque ele é imortal, ele tem esse... Acaba esse surto psicótico aí, de violência. Mas não é isso tudo que ele representa, né? Tem algo mais nele ali, né? Então, e como ele buscou ao longo de toda a vida, ele acaba percebendo que existia um vazio, né? Porque as pessoas iam morrendo. Ele percebe, então, que ele acaba sendo muito procurado, né? Porque, obviamente, uma pessoa que é imortal vai ser notada. Então, ele precisa começar a sumir, né? Enfim, então, tem vários temas. É muito interessante, assim, enquanto o primeiro volume tinha muito do mistério do personagem e da violência. Você entendeu o quanto isso é impactante. E é impactante, né? É uma arte impactante. Aqui a gente tem uma redução disso, pra assim dizer. Ele tem um decrescer, na verdade, né? Então, você tem momentos de violência e ele vai caindo. E vai ficando muito mais teórico, filosófico, pra assim dizer. Por debater essas questões, né? Do que o amor, ao longo do tempo, né? O que a gente pode, de repente, ver como o vampiro que ama uma mortal, né? No caso, um imortal, né? Amando uma mortal. As relações que ele tem. Esse entendimento de qual é o propósito dele, né? Porque ele vai sobrevivendo. Por que ele faz isso? Por que ele é isso, né? E ele compreendeu que ele foi conduzido pela mãe. E tem uma necessidade de encontrar o pai. Quem é o pai dele? Por que isso, né? Então, ele vai começar a lembrar disso. E tem que ter um tratamento que é feito ao redor disso. E trilham vários eventos, né? Também ele vai acabar sendo enviada uma nova missão. Com um propósito duplo, né? Um interesse duplo, claramente duplo. Onde ele tem que adquirir um novo objeto. E nessa missão, ela tem uma intenção bem específica de chegar a uma situação muito clara. Onde ele acaba meio que, digamos assim, se confidenciando com o colega da missão, né? E na hora que está se confidenciando, se abrindo com o colega da missão, ele deixa claro várias coisas. E vai relembrando tantas outras, na verdade. O colega vem perguntando várias coisas. E é muito bacana você ver, curiosamente, que eles estão na missão na Ucrânia. Olha, perceba. Enfim, se não me engano, isso devia ser escrito antes da Rússia entrar na Ucrânia. Eles estão na missão na Ucrânia. E aí ele lembra, né? Eles têm que fugir uma hora lá e tal. Estão fugindo. Ele fala, não, vamos para o mar aqui. Ele fala, não, para o mar não. Vamos andando. Eu conheço a região. Isso é uma coisa muito louca. Ele lembra, tipo, milhares de anos, sabe? Centenas e milhares de anos atrás. E ele sai andando. Tem conhecimento. É muito bacana você ver que ele é muito mais do que uma arma, né? Então, coisas que ele vivenciou, coisas que ele procurou. Enfim. E aí você chega, assim, no ápice do final, que ele vai ter que entrar um outro personagem em ação. Que é um pesquisador, um teórico, um arqueólogo, por assim dizer. Mas que tem algumas ideias bem malucas. E, evidentemente, ele é o chefe da operação toda que envolve o B, né? Que é o Nutt aí, que é o personagem. Que é a Carla, o que é o Reeves. Mas que lembra também o Frank Castle da Marvel. A arte é muito parecida com isso, inclusive. Enfim. E aí ele tem um novo protocolo. Ele quer ativar várias coisas. E o gibi termina com uma reviravolta, assim, inacreditável. Ok. Foi bem impressionante. Eu não esperava isso vindo. Na verdade, foi muito bacana. Porque, assim, eu confesso que eu li os primeiros quatro edições. O primeiro volume, né? Que reúne as quatro primeiras edições. E eu falei, ah, ok. Um gibi com a proposta de um cara imortal. E de uma velha violência. Eu não entendi muito bem o intuito a princípio, né? No final dele, ela começava a dar uma mudada, né? Uma direção bem bacana. Mas nesse aqui, putz, meu amigo. Aí sim, agora esse realmente é o centro. Esse aí, aconteceu muita coisa. Mudou o tom do gibi e ficou muito, muito bacana. Muito, muito interessante mesmo. Eu gostei muitíssimo, cara. Muitíssimo. Eu gosto muito do Reeves. Já estava interessado por causa da ele ter movido o projeto. E agora, puta, adorei completamente o gibi. Estou no lado do próximo volume, né? Enfim, fiquei muito, muito interessado, tá? Curti muitíssimo o gibi. Tem uma arte muito bacana. Um texto desse, do seu ponteiro dele, está muito, muito legal. Mudou muitíssimo. Várias provocações, várias reflexões, questões que surgiram aí. Muito bacana, tá? Enfim, caso você queira adquirir o link enfriado aqui em parte da descrição do vídeo, você quiser conversar sobre isso. Ou que é outra coisa a mais, é só mandar nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Curte o vídeo, inscreve-me no canal. E até a próxima leitura.